Olá, muito bom dia, são 11 horas e 9 minutos e a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da comunidade. Bom dia, Márcia Lasmar, Quindim. Tá igual um Quindim hoje. Bom dia, Márcia Lasmar, Augusto. Tá bonito, só isso. Não sei, o senhor humano, olha, ainda pega o dela, é só tão bonitinho hoje com esse blazer de gema de ovo. Com o sofista prateado. Com o sofista prateado. Bom dia, Márcia Lasmar, com o sofista prateado. Você arrumou um apelido legal, hein? Aí eu viro pra ele e falei, e eu com esse blazer de gema de ovo. Aí ele botou açúcar, botou coco da gema, ele não deixou entrar numa sala de gema. Quando ele botou evanascimento, tem que ter açúcar, tem que ter coco, tem que ter óleo. Gordura hidrogenada. Ele vai aparecer aqui, Márcia. Ele vai aparecer aqui, Márcia. Ele gosta. A gente sai por ali, ó. Ele gosta. A gente sai por aqui até a gente. Um ótimo dia pra você, Márcia. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Depois desse feriado prolongado. Márcia, eu estava aqui ontem. Eu estava em casa assistindo, sendo telespectadora do programa da comunidade. Olha aí, ó. Dando sinal da graça aqui. São 11 horas e 10 minutos e a gente tá aqui pra essa uma hora e meia de muita informação e muita notícia pra você que tá aí do outro lado. Um grande beijo. Preciso mandar um grande beijo aqui pra todo mundo da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Sul e Sul e Sul e Zona Oeste da cidade. E um beijo muito especial pro Eduardo, que é o amigo de infância da Emily. Qual o Eduardo? Eu não sei, Amaral. O Eduardo Asfora? Não, não é o Eduardo Asfora, não. Ah, tá. É o Eda. Segura aqui, por gente, rapidamente, por favor. Eu vou mandar um beijo, peixinho. Coração explode. Casa caiu pro Diego cativo. Pro Eduardo. É? É, Amaral. Perdeu pro amigo de infância da Emily. Vou mandar um beijo pro Diego também, então. Só de raiva. Vamos lá. Beijo, Eduardo. Amigo de infância da Emily. Ela disse, tá? Suas paixões antigas de infância, às vezes, quando reaparecem, né? Emily, olha, reassendem o coração. A esperança. É, Emily? É, filha? É, né? Não. Não. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vai pro teu lugar. Vai lá pro teu setor. Vai. Fica aqui a tia. Vamos lá falar do nosso, da nossa agora impresso de hoje. Terça-feira, edição de número 1245. Amaral. Fim de semana violento, pelo menos aqui nesse bar, viu? A gente destaca aqui essa notícia de capa aqui, olha. Ali, um bar, homem, leva mais de 20 golpes de gargalo de garrafa. Presta atenção nessa situação. Foram mais de 20 golpes de gargalo de garrafa. A mulher, indignada, foi lá e ainda deu uma terçadada nas costas do cabra que tinha dado a gargalada no marido. Foi uma confusão danada. Mas uma boa notícia, no final das contas, é que os dois passam bem, estão bem, estão, não correm risco de morte. Mas foi um susto. Tudo por causa da cachaça e brigaram por causa de uma garrafa de cachaça que desapareceu na hora. Esse agora impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só o que interessa, por 50 centavos, apenas, Amaral. 11 horas e 12 minutos, Marcelo, mas sabe um destaque que tem no Agora Impresso, que também tem no nosso portal Em Tempo? É uma nova informação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O destaque de página 6, página de polícia do Agora Impresso, que também está no portal Em Tempo, em www.entempo.com.br, que a DHS começa a tratar a morte do médico assassinado no Armando Mendes, lá na Zona Leste da capital, como a possibilidade de um crime passional. É um novo elemento dentro das investigações da Especializada em Homicídios e Sequestros, que também está aqui no seu portal de notícias completo, que tem as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, todas as notícias de esporte, esporte local, você acompanha no portal Em Tempo, e, claro, todas as informações dos nossos blogs parceiros, além, é claro, que você também encontra aqui a edição digital do jornal Amazonas em Tempo e do Agora Impresso, tudo isso pertinho de você. Marcia Lasmar, deixa eu te falar uma coisa. Em todos os veículos de comunicação do Grupo Ramaneves de Comunicação, além, é claro, da sessão de vídeos aqui, você encontra aquela chamadinha especial, porque está chegando a hora. Está chegando a hora, Maral, eu ia falar exatamente disso, sobe um pouquinho lá, por favor, Ivan, lá no cantinho superior direito, do lado ali onde tem a Rádio Web, dia 7 de novembro, a Avenida Itaúba vai ferver, vai esquentar, vai bater, vai todo mundo pular e se agitar, porque dia 7 de novembro tem mais uma edição do Agora é Festo e nós estaremos lá junto com você, fazendo aquela alegria toda, Maral, pelo menos 30 mil pessoas, foram 30 mil, foram 40 mil, bateu já umas 50 mil pessoas, nos presentearam com a presença delas lá no último Agora é Festo e esse é o último do ano e vai trazer aqui para a gente muita alegria lá na Avenida Itaúba no próximo dia 7 de novembro. Escuta, escuta, Marcia Lasmar falou que ia bater, o pessoal começou a bater aqui atrás, olha. Isso é uma ação, meu irmão, vou te contar, olha, é uma ação e a gente nem combina, que é tudo certo no final, né, Maral? Rapaz, olha, Ricardinho, estão querendo tomar teu lugar. Marcia Lasmar disse, vai bater, o caboclo começou ali, então. Vai bater com o pé, vai bater com o outro, vai bater com todo mundo lá junto, mas agora é festa que vai ter. Eu quero saber, ok, a gente quer mandar um beijo especial para o Ribamar também, que é o nosso ajudante de faz tudo aqui na sua TV. Um grande beijo para o Ribamar. Marcia Lasmar disseram agora, agorainho aqui que ele está batendo com a cabeça. Não pode, Maral, não, não pode, Maral, que o bichinho vai ficar perturbado, não pode, tomara que não, tomara que seja com martelo mesmo, viu, Maral? Vai ficar o quê? Perturbado. Ah, tá certo. Coloca o VT do Agora é Festa aí, Cristiano Loureiro, para a gente acompanhar e convidar você que está aí do outro lado para participar do maior evento cultural da Zona Leste, o oferecimento do programa Agora, do Agora Impresso, o Grupo Ramaneves de Comunicação e os nossos patrocinadores. Mide, o bom é dividir cada momento, apresenta. Agora é Festa na Zona Leste, o último do ano. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúva, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa, o último do ano. 7 de novembro, na Avenida Itaúva, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e programa Agora. Eita, beleza, agora é Festa. Marcelo Asmal, você já está preparando a garganta, porque você tem um tratamento especial. Você come aquela maçã e aí, alguns dias antes, você toma aquela água meio morna, assim, uma coisa diferente, né? Que é para... Vinagre. Tenta não falar tanto, né, Maral? Tenta não falar muito. Aí chega lá na hora, tenta não conversar muito, que é impossível, porque a gente é tomado por toda aquela alegria do pessoal que está lá, que a gente fica lá nos bastidores numa gritaria. A gente não, né, Maral? Eu fico... O Maral é comedido, mas eu fico louca lá atrás. Mas a gente tenta, viu, Maral? Para poder dar conta do recado até o final da festa. E ficar a gente curtindo. Junto com você que está aí do outro lado, acompanhando a gente no Agora é Festa. É show, Maral, é show. O Ricardinho está empolgado hoje, né? Está bem, né? Notou que o Ricardinho está uma beleza, né, Ricardinho? Está sorto que é uma beleza, seu Ricardinho, rapaz? O que aconteceu com ele? Marcelo Asmal, você sabe que o Ricardinho é o novo integrante de uma banda, né? Que a gente formou aqui na sua ausência. Não acredito. Você está sabendo disso? E eu vou o quê na banda? Atração do Agora é Festa. Você é a outra metade. Da banda, né? A gente é uma banda, você é a outra metade. Qual é a banda, Maral? É, Ricardinho, depois que foi lançado como o melhor tecladista da TV em tempo, agora ele está desse jeito, Marcelo Asmal. Está do salvo. Atração do Agora é Festa no dia 7. Eu duvido se o Cristiano Loureiro mostra para Marcelo Asmal. Mas que banda é essa? Duvido. Ele está desafiado. Olha o outro. O Ricardinho já se meteu. Foi ele que atrapalhou o Cristiano. A gente está percebendo aqui. O Ricardinho já se meteu, já negou aqui o vídeo. Achou, Cris? Não, né? Até o final do programa tenta achar. Não dá ouvido para o Ricardinho, não, hein, Cris? Coloca aí. Solta logo esse vídeo aí que eu quero saber o que foi que aconteceu na minha ausência aqui, viu? Vamos em frente, 11 horas, 17 minutos, você que está em casa acompanhando o programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, agradecemos sempre a sua audiência nesta edição. Você vai acompanhar destaque de polícia como este que a gente mostra agora. Tenente da Polícia Militar é alvejado com tiro durante um tiroteio, uma troca de tiros com traficantes na zona norte da Catau. Os detalhes sobre este caso você acompanha nesta edição do programa da comunidade. Amaral, a gente também vai trazer hoje para você que está acompanhando o programa. Petroleiros fazem manifestação por melhores condições de trabalho na refinaria de Manaus. A gente vai trazer essas informações para você que está acompanhando o programa. E também, viu, Temporal deixou um rastro de prejuízos, né, Amaral, na capital. Por toda a capital, Marcelas Mar, na Zona Sul, famílias protestam contra a falta de energia elétrica e os problemas de infraestrutura vêm à tona no momento em que a chuva desaba sobre a capital amazonense e expõe, olha só, bueiros entupidos que causam alagamentos e muitos prejuízos para essas famílias. E ainda falando de comunidade, os moradores do Zumbi denunciam as péssimas condições de infraestrutura no bairro. Amaral, como você acabou de mostrar aí, as várias dificuldades em todos os pontos da cidade, lá no Zumbi não é diferente. Além do problema de saneamento básico, olha a buraqueira. Olha a buraqueira. É um carro passando de cada vez numa via que podia ter uma fluidez muito melhor. De mão dupla e não, cada um tem que passar de uma vez só, se quiser. É a denúncia da população na tela do Agora. É a sua participação direta com a gente. São 11 horas e 19 minutos, com as imagens do Carlinhos e do Diego. Direção de Ivan Nascimento, no corte está o Cristiano Loureiro. Operação de Geseu, Gesiel. A produção é do Lucas Feitosa. Obrigado pela audiência. 11 horas e 19 minutos. O Agora desta terça-feira já está no ar. Obrigado. 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 Obrigado.